A Associação Futebol Sira organiza a Associação Futebol Sira e a Territória Toma organiza a Associação Futebol Sira e a Territória Toma organiza a Associação Futebol Sira e a Territória Toma desenvolve atividades futebol que se baseam em dia flutuando. A Associação Futebol Sira e a Territória Toma está no B Short the family para associação Futebol Bacal, a Associação Futebol Sira e a Territória Memoria Toma implementa as associação Futebol Sira e a Territória Toma nesseitte 5 example, Associação Futebol Sira mum le Shait, ele students aprovam as��고nn nivel Sira, enquanto quase 10 th disgusting. E agora começa a fluir em todo dezembro, as associações começam a organizar, realizam a Assembleia para as associações. Antes de fazer a realização, o campeonato local, o campeonato municipal, o que é o sub-16, o campeonato sub-16, o que é obrigado a realizar a Assembleia para associações. O presidente, o secretário-geral, associações, comunicavam com a gente, e agora a gente vai ajudar a Assembleia para associações do município. Até o dezembro, associações, o que é o sub-16, 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 o que é o sub-16. Para poder realizar o campeonato gemeNYC, o que é o sub-16, 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 o que é o sub-16. A Associação Futebol Municipal de Sirahoto A Associação Futebol Municipal de Sirahoto